Se João Marcelo, se você está dizendo que João Marcelo está no céu de brigadeiro, podemos dizer que o Lula com o STF está em céu de brigadeiro também. Veja bem, são 11 ministros, né? Dos 11 ministros do STF, Lula indicou 4. Carmen Lúcia, Toffoli, Zanin e Flávio Dino. Só que a Dilma, ou seja, leia-se, PT, indicou mais 4. Luiz Fux, Rosa Werber, Luiz Roberto Barroso, que falou que tem que acabar com o bolsonarismo, e Edson Fachin. Então, e Gilmar Mendes, que foi lá para trás, não me recordo qual, e é completado pelos dois do Bolsonaro, o Nunes Marques e o André Menonça. Então, está dentro do que nós acabamos de falar. Está tudo tranquilo, dominado? Tudo dominado, sem problema. Está certo.